Visões urbanas, esse é o nome do Festival Internacional de Dança em Paisagens no Centro das Cidades. O objetivo de tudo isso é criar um diálogo entre o corpo e a cidade. Tendo a dança como interlocutora. Esse é um projeto chamado Visões Urbanas, que apresenta a ligação entre a dança e espaços urbanos, como aqui no Vale do Anhangabaú. Primeiro é uma forma inusitada, porque as pessoas estão passando no seu horário de almoço, até essa ideia de fazer num horário de grande circulação da população, e as pessoas se deparam com uma visão inusitada de dança, de cultura. Hoje é o grupo francês Le Retour Roman descendo aqui no Shopping Light, mostrando para o grande público a possibilidade de dançar na vertical, através da técnica do rapel. Estava passando, fiquei olhando para cima e vi as meninas andando, dançando ali, ficou legal por caramba. Estou vendo os trampos aí, vi o movimento, já tinha visto na televisão. Estava passando e parei para ver. É um balé aéreo, né, com um desafio de estar contra a gravidade, né, muito lindo. Fiquei super impressionada pela ideia de tudo, eu achei extremamente criativo, como elas pegaram o esporte e transformaram isso numa arte, né, foi maravilhoso. É um espetáculo de dança com arquitetura, então é uma pesquisa que elas fazem diretamente da dança aérea com esse espaço de cada lugar. E o espetáculo muda de acordo com cada lugar que elas vão apresentar. Despertamos os edifícios para que vivam um momento diferente e que cambie a mirada da gente sobre as paredes ou as coisas que parecem mortas, mas, na realidade, tudo vive. Muita gente só de ver a altura já sente uma certa vertigem. Muita coragem, né, por causa da altura, né. O senhor não faria um negócio desse? Não. Jamais. Não, eu só fiquei inconformado que não tinha nenhum colchão ali embaixo, caso a menina caísse. Não tem um colchão lá para a menina cair, mano. Eu tenho muito medo de altura, então, para mim, dá medo. Não, eu não subiria. Por quê? Não, por isso mesmo, que daria vertigem. É justamente para dar essa impressão de vertigem para a população. Mas é seguro o equipamento, é equipamento de escalada, de alpinismo. Não tem problema nenhum, elas dominam essa técnica. Na verdade, eles estão sempre surpresos, o público, porque eles esquecem, né, que tem essas cordas e estão vendo a pessoa dançando em um lugar diferente, de uma forma diferente. Depende. Às vezes tem medo por nós, porque nos veem muito altos. O mais incrível é que com todo esse fuzuê e a música, tem muita gente que passa e nem percebe o que está acontecendo. Muita gente nem prestou atenção nela. E isso é uma das coisas, assim, que a gente tem que se policiar para poder, então, perceber que é possível parar, olhar uma beleza de um prédio, ou de uma dança, ou de um movimento qualquer que possa estar acontecendo na cidade. A gente precisa de mais isso agora, né, no centro. Faz bem? Anima o dia? Vou voltar até mais animadinha para o serviço agora. Não saia daí, porque no próximo bloco, você vai dar uma arrumada nessa sua cabeleira em um salão de beleza, ao ar livre, na Praça da República. Eu sinto a cabeça. Vai fazer o xixi e volta logo. Vai fazer o xixi e volta logo. Vai fazer o xixi e volta logo. Vai fazer o xixi e volta logo.